Nesse vídeo você terá a oportunidade de conhecer todas as funcionalidades, características, vantagens e desvantagens do Freezer Console modelo CVU20GB de 142 litros. Dessa forma você pode tomar uma decisão mais consciente e saber se esse freezer vertical atende as suas necessidades da cozinha ou não. Sou Ivan do Guedes, um dos responsáveis por esse canal e a minha intenção com esse vídeo é te ajudar a entender melhor sobre esse Freezer Console e logo de início, já quero deixar um aviso bem importante, caso no final do vídeo você queira investir nele, saiba que o melhor lugar para comprá-lo é na Amazon, já que lá você terá acesso aos menores preços e uma entrega segura e garantida para todo o Brasil. Por isso, deixarei na descrição o link do melhor vendedor Amazon que vende esse freezer vertical, ok? Primeiramente, é importante destacar que o freezer vertical da Console é uma escolha versátil, né? Ele oferece um espaço adicional para congelar alimentos, tornando uma escolha prática para manter refeições prontas ou ingredientes sempre à disposição. Ele é uma escolha interessante para qualquer lar, independentemente do tamanho da família ou do estilo de vida. Funções, características e vantagens desse Freezer Console. Design compacto e funcional. Esse freezer tem uma capacidade de 142 litros, sendo ideal para atender as necessidades de famílias que precisam de um espaço adicional para seus congelados. Sua construção compacta garante que ele se ajuste facilmente ao seu ambiente, sem ocupar muito espaço. Congelamento rápido e eficiente. Para quem não quer esperar muito tempo para congelar alimentos, esse Freezer Console oferece um compartimento especial de congelamento rápido, que é perfeito para gelos, picolés e embalagens pequenas, garantindo que tudo fique sempre na temperatura ideal. Proteção contra odores indesejados. Seu gavetão de frutos do mar é um destaque desse freezer. Ele fica isolado, impedindo que o cheiro de peixe e frutos do mar se espalhe pelo restante do congelador. Isso significa que seus alimentos não absorverão odores indesejados, mantendo tudo fresco e saboroso. Prateleira do prato pronto. Para maior comodidade, esse Freezer Vertical Console inclui uma prateleira especial para refeições congeladas. Assim você pode ter suas refeições prontas ao alcance das mãos, facilitando no seu dia a dia. Maior segurança. Ele oferece cestos deslizantes com traves de segurança. Isso evita que os cestos saiam dos trilhos acidentalmente, proporcionando um ambiente mais seguro em sua cozinha. Maior organização. A organização é fundamental em qualquer Freezer e esse modelo Consum leva isso a sério. Com compartimentos bem divididos, há lugar certo para cada coisa, desde gelo e picolés até frutos do mar. E para facilitar ainda mais, ele conta com cestos deslizantes, que ajudam a manter tudo em ordem. Pés estabilizadores para melhor desempenho. Esses pés garantem que a porta do seu Freezer feche corretamente e evitam ruídos indesejados. Ao fazer um nivelamento adequado, você terá o Freezer Console com desempenho eficiente e silencioso, o que é muito importante. Eficiência energética A. Com uma classificação energética A, esse Freezer possui um consumo de 38,2 kW mês. Ou seja, ele é econômico e te ajuda a reduzir seus gastos com eletricidade. Mas afinal, vale a pena o investimento nesse Freezer vertical da Consum? Olha, na minha opinião, a escolha de adquirir esse Freezer vertical da Consum é uma decisão acertada e repleta de vantagens. Isso porque ele oferece uma combinação única de espaço, organização e eficiência energética, que se traduz em praticidade e economia a longo prazo. Seu espaço de 142 litros é o local perfeito para armazenar alimentos congelados, desde refeições prontas até ingredientes para suas receitas favoritas. Isso significa menos idas ao supermercado e mais conveniência no seu dia a dia. Sem contar que sua organização interna é um ponto forte, com compartimentos bem divididos, cestos deslizantes e uma prateleira para refeições prontas, tudo tem seu lugar, tornando mais fácil encontrar o que você precisa. Então, sim, o Freezer vertical Consum CVU 20GB é uma aquisição que vale a pena. Ele oferece espaço, organização, eficiência energética e confiabilidade, tornando ele uma adição valiosa para qualquer cozinha. Se você busca conveniência, economia e qualidade, esse Freezer vertical é a escolha certa para você, tá bom? Vale destacar novamente que o melhor lugar para comprar ele é na Amazon. Preço baixo, compra seguro e entrega rápida são os principais benefícios que a plataforma oferece, por isso deixarei na descrição o link do melhor vendedor para você não errar na compra, combinado? Na página desse Freezer, você pode ler as avaliações de outras pessoas que já compraram ele, assim você poderá tomar uma decisão ainda mais informada e consciente, tá bom? Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal, onde eu faço um outro review sincero. Vale muito a pena assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.